Começa nesta sexta-feira o horário de propaganda eleitoral gratuita. Em todas as rádios e televisões de todo o país, a campanha eleitoral no rádio e TV é um dos meios mais tradicionais de comunicação, o que representa um marco no processo eleitoral. Candidatos às prefeituras e também às câmaras municipais poderão vincular peças publicitárias de suas campanhas em bloco de horário de propaganda eleitoral gratuita e terão direito a inserções diárias na programação das emissoras de rádio e televisão aberta. Denise Gil é chefe do cartório eleitoral em Guaratinguetá e explica como se dá o processo de escolha do tempo para os candidatos em todo o país. Bom dia aos ouvintes, é um prazer estar falando com vocês. Agora com a eleição se aproximando, realmente é um período que surgem muitas dúvidas e uma delas é sempre com relação ao horário eleitoral gratuito, como é feita essa distribuição do tempo entre os partidos. Nós gostamos de frisar, informar a população que o horário eleitoral, ele segue as regras determinadas pela resolução TSE 23.610. Aqueles partidos e aquelas coligações, partidos que compõem as coligações, que conseguirem atingir todas as regras determinadas pela emenda constitucional nº 97, ou seja, que ultrapassem a chamada cláusula de barreira, passam a ter direito ao horário eleitoral gratuito. Aqui em Guaratinguetá, o único partido que concorre nessas eleições, que não conseguiu obter esse mínimo necessário, foi o Partido da Mulher Brasileira, tá? São alguns detalhes, algumas regras que a emenda constitucional dispõe, especialmente com relação à representatividade na Câmara dos Deputados. Então, feita essa primeira informação, né? Feita essa primeira barreira, obstáculo, ultrapassado esse obstáculo, os partidos que, no caso excluído o PMB, tiveram direito a esse horário eleitoral, passam a integrar esse processo. Denise ainda fala sobre o processo na cidade de Guaratinguetá. O horário eleitoral gratuito, ele acontece aqui em Guaratinguetá, nas emissoras de rádio, porque nós não temos concessão de emissoras de televisão. Ele acontece no período de 30 de agosto até 3 de outubro. E o tempo, ele é atribuído aos partidos de acordo com a representatividade que eles têm na Câmara dos Deputados, baseado na eleição passada. Então, os partidos maiores e com mais representatividade acabam tendo mais tempo de horário eleitoral do que os partidos menores e com menos representatividade. Como funciona essa distribuição? Do 100% do tempo, 10% é distribuído de maneira igualitária entre todos eles e 90% do tempo é distribuído baseado nessa representatividade que eu mencionei. Tradicionalmente, todos os anos, a rádio e TV metropolitana é geradora oficial dos programas eleitorais gratuitos na cidade de Guaratinguetá. Denise Gil fala da tradição da rádio e TV metropolitana em ser a geradora e eleva principalmente a sua infraestrutura. No caso da propaganda em rede ou em bloco, que é aquela propaganda que acontece que nós chamamos em cadeia, ou seja, em que todas as emissoras naquele mesmo horário, naquele mesmo período, veiculam as propagandas para prefeito, ela precisa da emissora geradora. Então, define-se quem vai ser a emissora geradora por todo o período ou em determinados períodos e essa emissora geradora é que, responsável por essa geração, retransmite o sinal para as demais emissoras. Então, no caso da propaganda em bloco, fica apenas uma emissora designada como geradora. No caso de Guaratinguetá, por tradição, acabou sendo sempre a rádio metropolitana ou, pelo menos, nos últimos tempos, nas últimas eleições, isso se deu, principalmente porque a rádio metropolitana é uma rádio grande que tem uma infraestrutura capaz de assumir essa responsabilidade e o número de servidores e funcionários também é maior do que as demais. Então, a gente sugeriu que ela fosse a geradora desse tipo de propaganda e a representante da emissora metropolitana acatou a nossa sugestão e ficou responsável por essa geração. Entretanto, com relação às propagandas em inserções, que são esses spots curtos de 30 segundos, que são veiculados ao longo da programação, em todos os blocos de audiência, aí cada emissora é a responsável por essa geração. Então, os partidos e coligações enviam esses arquivos. No nosso caso, foi definido que fosse de maneira eletrônica, ou seja, via e-mail, e aí precisam encaminhar isso a todas as emissoras, que são quatro aqui em Guaratinguetá, para a veiculação das inserções. E aí, nesse caso, as quatro emissoras são geradoras. As propagandas eleitorais gratuitas serão transmitidas no rádio sempre às sete da manhã e ao meio-dia, e tem duração de dez minutos. Nádia Rabelo para a Rádio e TV Metropolitana.